Fala meus brothers, beleza galera? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos e esse é o canal KFootball. Seja muito bem-vindo! Se você não for inscrito, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo exclusivo desse canal. Se ligou? Se inscreveu? Show! Agora vamos aqui ao que interessa, sem gaguejar, né? Vamos lá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os primeiros jogos da primeira rodada do Campeonato Goiano, beleza? Se liga! Lembrando, o Campeonato se inicia na próxima terça-feira, dia 25 de janeiro de 2022. Na terça-feira a gente tem aí dois jogos, que são o primeiro jogo é entre Vila Nova e Goiatuba, às 19h30, o segundo jogo é entre Anápolis e Goianesia, às 20h30, beleza? Na quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022, a gente tem mais quatro jogos aqui fechando a primeira rodada do Campeonato Goiano, beleza? Se liga! Perde o foco, se liga! Quarta-feira, dia 26, primeiro jogo, Morrinhos e Jataiense, às 20h30, segundo jogo, Grêmio Anápolis e Goiás, também às 20h30, Terceiro jogo, Aparecidense e Iporá, às 20h30, também, e o quarto e último jogo do dia 26, quarta-feira, fechando a primeira rodada do Campeonato Goiano, Atlético Goianiense e Crack, às 20h30, também, beleza? Agora, eu vou passar para vocês a tabela atualizada do grupo A e do grupo B. Se liga! Não é inscrito? Não esquece! Se você não se inscreveu ainda, meu parceiro, você está perdendo tempo. Não perde, não! Já vai deixando seu like, taca o dedo aí, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal, beleza? Vamos lá, tabela! No grupo A, em primeiro, Anápolis, em segundo, Goianesia, em terceiro, Goiás, em quarto, Grêmio Anápolis, em quinto, Jataiense, em sexto, Morrinhos, no grupo B, em primeiro, Aparecidense, em segundo, Atlético Goianiense, em terceiro, Crack, em quarto, Goiatuba, em quinto, Iporá, e em sexto, Vila Nova, beleza? Essa foi a tabela atualizada do campeonato goiano e os primeiros jogos da primeira rodada, beleza? Lembrando que se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo, beleza? Valeu! Fica na paz, fica com Deus, até o próximo vídeo!